Pessoal, não consegue lugar? Aí, senhor Maraculita? Você não consegue lugar? Eu já fiz dez de cirurgias. Já fiz dez. A última hora, meu quadril é de cirurgia. Seu quadril é de cirurgia. E eu tenho vários erros de cirurgia. Vários erros de cirurgia. Erros. Esse pé aqui já foi aberto três vezes. Três vezes esse pé, quando é bem? Três vezes. Feita-feira eu tive retorno. Porque meu tratamento é no hospital Goodman. Lá na Liberdade. A gente vai nos tirar a mão do que você fica. Eu tenho papéis. Eu tenho aqui no momento que eu preciso. Eu sou grota para dar minha testemunção. Eu tenho muita coisa para fazer. Quem não crê em Deus, quando o momento eu testemunho, pode ouvir. e pode ser e quando meu filho eu nunca deixei de ouvir sua palavra ela sobe na televisão Senhor me cura meu Pai e quando sobe na televisão meu Pai tu és o tempo do impossível meu Pai eu não tenho bravo e tem orgulho mas o que eu quero que eu venho por essa senhora hoje eu creio no teu Pai o teu pedido que o fome do teu Espírito entre na ruína dela hoje e traga a vida aos nossos em nome de Jesus enquanto eu oro por ela aqui você vai louvar a Deus sempre eu creio no meu Pai e o teu nome simplesmente o nome acho que é o nome Com a perda de santo loupe, a sofrer o loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Com a perda de santo loupe, não importa onde, é o horror em trás do céu. Oh glória, Jesus é bom 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 E em sua vida, em sua vida e no seu coração Oh glória, Jesus é bom E em sua vida, em sua vida e no seu coração Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom E em sua vida, em sua vida e no seu coração Oh glória, Jesus é bom As regrasão é o desenho de Jesus A terra é a terra que Jesus É um nome de Jesus A terra é de montar A terra é de montar Eu sou um homem de Jesus A terra é de montar A terra é de montar Pelo nome de Jesus Chocando o meu corpo Chateando a cantando A derrotar Satanás a derrotar Pelo nome de Jesus Satanás a derrotar A derrotar Satanás a derrotar Pelo nome de Jesus Satanás a derrotar A derrotar Fica com você A mão de Deus está Se tem a glória de hoje Que não tem a fé Tem a fé Isso aqui Eu não estou mostrando nem o antes e o depois Eu tenho tudo Isso aqui ainda não é nada Para você ver o que o carro fez comigo Eu tenho o ganhinho como se o ouço Que é inferno Médicos me sentam mandado para a casa Ligou para o hospital Não podemos dizer que eu posso ver o hospital Olha a glória Olha a fé Obrigado E minha cura Os médicos Com minha batiga Me fez assim Eu sentia Vou botar a mão aqui O médico O médico Não se preocupe Se você vê Você toda molhada É a água A minha não é a água Ninguém é só nada Aí eu falei Fácil Doutor Tiago Fácil Eu tenho Eu tenho Eu tenho Na zona de gestão Eu tinha Aquela que tem uma liga Aquela liga Ela A irmã Vinha Irmão O 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 irmão Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, Jesus é bom, oh glória, Jesus é bom, Tu tens toda a minha vida e o meu beba coração. Oh glória, oh glória, Jesus é bom, oh glória, oh glória, Jesus é bom, 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 Amém!